Morreu um dos principais líderes da Umbanda no Brasil. O Babalorixá Wilson Nonato de Souza era conhecido como Bita do Barão. Ele estava internado em Teresina, no Piauí, com uma infecção pulmonar. O corpo do Babalorixá será velado no terreiro fundado por ele em Codó, interior do Maranhão. Bita do Barão tinha 86 anos.